7h42, vem cá, me dá imagem. Posso chamar essa imagem já, Paula Racanello? Que a gente recebeu de uma amiga nossa, de uma telespectadora aqui do Parananoar, de pessoa que acompanha o nosso programa todos os dias. Mais uma missão de socorro. A região é da onde mesmo? Repete pra mim. Do Capão Raso. Ó, ó, ó a batida. Bate e vai embora. Prestou atenção? Bate e vai embora. É a Daniele Correia, que mora ali no Capão Raso, que mandou aqui pra gente. Ó, de novo. Vai vir o motociclista, a caminhonete vai furar a preferencial, presta atenção, perto das 7h da noite, o motociclista até tenta desviar. E depois vai como se nada tivesse acontecido. O motorista sequer parou pra ver se tava bem. Graças a Deus esse motociclista levanta e vai embora. Levanta, ó, e anda. Olha que pancada, gente. Destruiu a moto desse homem, né? Foi bem no cruzamento da rua Hugo Gusso com a José Gomes de Abreu. O motorista não parou, bateu e foi embora. Que é uma barbaridade, né? A tal da omissão de socorro. Ainda bem que o motociclista não se fere nessa história. Mas a moto dele tá destruída. É uma moto que tinha ali a parte de trás pra fazer entrega, provavelmente, pra poder trabalhar. Ou seja, fica todo o prejuízo com o coitado do motociclista, que vinha direitinho, inclusive com o farol aceso. Pra poder sinalizar que vinha por ali. Olha lá, ó. A hora da pancada. Olha quanta gente ali na região. Que barbaridade, né? Omissão de socorro. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu consigo entender. Obrigado.